E aí família Gente Cetra, tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam bem. Galera, nós tivemos aqui um episódio final do seriado A Roda do Tempo cabuloso com vários acontecimentos. Vamos falar de tudo que aconteceu nesse último episódio e é claro que conterá muitos spoilers do começo ao fim. Você não pode me machucar. Então se você não gosta de spoilers, se saia, se saia, porque a partir desse momento conterá muitos spoilers de tudo que aconteceu nesse último episódio cabuloso do seriado A Roda do Tempo. Que episódio insano foi esse? Vamos falar sobre tudo isso a partir desse momento, beleza? Então vamos deixar de enrolação e bora para o vídeo. A Roda do Tempo segunda temporada foi muito cabulosa. Com certeza foi bem melhor que a primeira, porque a primeira temporada foi, digamos, foi apresentando a construção dos nossos personagens, foi apresentando personagens por personagem e aí nós tivemos o plot final que foi o Randy dando de cara ali com o Chamael e infelizmente a Moraine acabou perdendo seus poderes, mas nessa segunda temporada ela recuperou seus poderes e aí o couro comeu, o bicho pegou. Eu não sei, mas espero que dou. Foi apresentado aqui vários personagens novos e nós tivemos aqui um episódio final muito bom, cabuloso. Mais uma vez aqui a Moraine arrebentou, mandou muito bem e nós vamos falar a partir desse momento aqui de tudo que aconteceu desse último episódio do seriado A Roda do Tempo segunda temporada porque a terceira temporada já está garantida, beleza? Dando uma recapitulada em tudo, nós tivemos aqui esse último episódio com vários acontecimentos. uma grande batalha do pessoal do bem contra o pessoal do mal e a Moraine até que enfim refez ali os aços com o Lan e ela foi essencial para destruir aqueles barcos. Já que nós vimos ali que realmente o nosso dragão renascido ainda estava muito fraco. Vale lembrar, galera, que o seriado A Roda do Tempo é baseado em livros. Como eu não li nenhum dos livros, cada episódio está sendo novidade para mim porque eu não conheço a história, então eu estou gostando demais de tudo que foi apresentado até esse momento. Falando do Matt, ele foi aqui a grande surpresa para mim porque ele conseguiu se controlar, acabou utilizando aí da sua esperteza que foi utilizar o que? Aquela adaga, não triscou na adaga, acabou fazendo uma lança, conseguiu fugir e nós vimos ali que ele acabou se deparando com o grupo lá, acabou pegando lá aquela relíquia, acabou assoprando e aí nós tivemos aqui a ascensão do Matt. Eu achando que o Matt seria ali uma figura do mal e iria para o lado sombrio, acabou utilizando ali os guerreiros da tombeta. E a partir daí, galera, o couro com o bicho pegou, foi muito, muito bom. Um outro plot aqui que foi gostoso, que foi o plot aqui da Egueni, que acabou se libertando ali da Rena. Galera, essa parte aqui foi muito boa, muito cabulosa, porque ela entendeu o que teria que fazer, então ela teria que passar por tudo aquilo que ela passou, por todo aquele sofrimento, por todo aquele perrengue. Ela se ligou no que tinha que fazer, entendeu como que faria ali para canalizar. E a partir daí, ela mostrou o seu grande poder, mostrou que tinha entendido tudo e a Rena acabou se dando mal, eu gostei demais dessa cena. Nós vimos aí que a Egueni tem um grande poder, realmente, galera, ela mandou muito bem. A Rena foi muito cruel com ela, a partir do momento que ela foi capturada. Eu disse, levante-se. E galera, o plot da Egueni aqui se libertando foi muito casca grossa, eu gostei demais. Quando de repente o Randy chegou, ela não acreditou, nós vimos aí, galera, que ela tem um grande poder, a partir do momento que o Chamael acabou utilizando aquele poder e açoitando ela longe, acabou utilizando a blindagem lá, a selagem lá do poder no Randy, no dragão renascido, ela acordou e aí sim, ela mostrou o seu real poder, ela realmente é muito forte, batendo de frente ali com o Chamael, o Perry que acabou chegando e deu aquele apoio moral, digamos assim, a cobertura, e aí a profecia se cumpriu. Você não pode ir, você mata o Randy. Porque ele acabou jogando a lança no Chamael, só que era só uma visão, acabou acertando aqui o Randy. E a partir daí nós tivemos aqui uma quase morte do Randy ali, mas é claro que ele não ia morrer, já que ele é o dragão renascido. Teve uma ajudinha, se recuperou e acabou se sobressaindo, utilizou seus poderes para matar o Chamael. O Chamael morreu nesse episódio final. O Chamael no final queria ser morto, ele mostrou ali uma grande paz, olhando ali para os pássaros, ele queria aquilo ali mesmo, ele conseguiu paz, digamos assim. Só que antes de morrer, ele fez um feito aqui, ele deixou um legado que foi acordar aquelas criaturas, aqueles demônios ali que bateu de frente com a Lafayette. E nós vimos aí que aquela primeira aparição, aquela mulher da teia da aranha ali, que eu não sei falar o nome dela. E a partir do momento que foi apresentado para a gente, essa personagem ali que mexe com teia de aranha, digamos assim, nós vimos que ela realmente tem um grande poder. A terceira temporada promete demais, porque nós teremos aqui cinco personagens aqui com muito poder e eu estou muito ansioso para ver como que será que esse terceiro ano, já que eu não conheço o universo dos livros. Esse universo foi apresentado para mim a partir da primeira temporada, que eu gostei demais. A segunda temporada, sem sombra de dúvidas, foi melhor que a primeira. E essa terceira temporada promete ser melhor que a segunda, com o que foi mostrado no final da segunda temporada, porque nós vamos ter aqui o novo grupo ali, né, de guardiões, junto com o dragão renascido. E aí o coro vai comer, o bicho vai pegar para essa terceira temporada. Eu estou ansioso demais. Quero pedir para você se inscrever no canal, porque nós vamos falar com certeza mais sobre o seriado A Roda do Tempo. Que episódio cabuloso foi esse episódio final, o episódio de número oito. Eu gostei demais. Comenta aí embaixo, quero saber de você o que você achou desse episódio final aqui. E foi muito, muito bom. Para quem não conhece o universo dos livros aí, com certeza gostou demais de tudo que foi apresentado nessa primeira e na segunda temporada do seriado A Roda do Tempo. A Roda do Tempo vale muito a pena. Se você não assistiu ainda A Roda do Tempo, está perdendo aqui uma ótima série, que se encontra lá na Amazon Prime. E galera, cada episódio, um melhor que o outro, vale a pena você dar uma conferida. Se encontra por lá. Se pesquisar daquela forma alternativa, você consegue assistir com certeza. Mas dá uma pesquisada lá na Amazon Prime. Está todos os episódios por lá. Eu sou o Joe do Canal de Oito e Setra. Desde já quero agradecer pela sua inscrição e o seu joinha, galera. De coração, de coração. Muito obrigado pela sua inscrição e pelo seu like. O seu like me ajuda demais, galera. Você não sabe o quanto o seu like e a sua inscrição ajuda o Joe aqui. De coração mesmo. Muito obrigado. Fico muito grato. Fui. Até o próximo vídeo. Eu vou deixar aqui uma playlist e um vídeo para você conhecer melhor o canal de Oito e Setra. Até a próxima. Dá uma conferida aí no último episódio do seriado A Roda do Tempo. O tempo está cabuloso, está insano, está demais. Fui. Até a próxima.